é isso aí pessoal sabadão esporte marcial aqui no bairro da penha tô aqui no núcleo marcial mestre edson alves e vou ter uma aula de sambô com o professor jorge magalhães tem a menor ideia do que me espera mas vamos lá o samba aqui dentro a gente tenta sempre fazer com que a pessoa se sente bem a gente sempre acolhe as técnicas das marciais que a pessoa já treinou porque quem está procurando sambô hoje em dia são pessoas que já treinaram trabalhos marciais e por causa da alféria ou coisa do tipo o pessoal vem aqui para treinar então aqui é disciplina total respeito sempre os mais graduados respeitar todo mundo uma coisa também que é super importante material de proteção sempre luva capacete caneleira sempre porque todo mundo aqui trabalha precisa voltar para casa saudável poder trabalhar no dia seguinte então a gente sempre prega essa forma né vamos trabalhar todo mundo bem eu sempre prego aquela aquela história sem parceiro não tem treino se eu machucar meu parceiro amanhã ele não treina quem vai sair prejudicado sou eu tá então é a gente tenta acolher as pessoas da melhor forma possível é a única coisa ruim é que infelizmente em são paulo a gente tem aquela aquela história de mma ainda né o pessoal não tem essa filosofia de mma né então a gente está tentando introduzir o combate sambô em são paulo tá pra poder é abrir um pouco o leque para as pessoas virem treinar e tirar aquela história de mma é violento ou coisa do tipo né porque o combate sambô nada mais é do que o mma é uma dor né com as suas próprias regras né mas você consegue trabalhar diversas diversas técnicas como socos chute cotovelada ajoelhada arremesso temos também a cabeçada né pra então você trabalha todas as as fases do combate né então você consegue levar a pessoa para preparar a pessoa para um combate na mma futuramente se ela quiser participar treinamos com e sem cúrtica né que é o nome do nosso kimono tá é isso e aí e aí e aí e aí a aula é a aula de hoje tentamos trabalhar trabalhar é tudo que o sambô é utiliza no combate tá ele é separado em quatro é modalidade diferente que é a sambô infantil que é para criança né onde como se fosse um judô infantil o esportivo que é o judô praticamente como se fosse um judô antigo né valendo é técnicas como kataguruma outras técnicas que não vale mais no judô mas no sambô vale é utilizamos também a parte do combate sambô né que é o soco chute cotovelada no mma propriamente dito né e também a parte do sambô militar que vale genital cotovelada nos olhos e tudo mais né uma coisa mais violenta tá então hoje tentamos trabalhar um pouco de cá um pouco de tudo que o o sambô trabalha soco chute cotovelada ajoelhada defesa de clinch defesa de chute arremessos em geral e nosso forte que são as chaves de pernas e aí então vamos lá de uma joelhada um segurei aqui vou dar o passo e remecei o negócio é bruto cara o negócio é bem bruto mas vale a pena vale a pena dá para adaptar para outras modalidades pelo que estou vendo mas o combate em si é uma coisa bruta ainda bem que a gente está indo de leve aqui só treinando porque se fosse combate eu não sei o que podia rolar não muito bom muito bom a vinda de e aí e aí e aí Foi muito bom a vinda de vocês aqui, quero agradecer, né? Conversei com o Alexandre, quem me indicou foi o Adriano, né? Pra tentar entrar em contato com você, o cara é muito gente boa, tá? Sofreu um pouco no começo da aula, né? Um pouquinho de cansaço, mas faz parte, né? Porque a nossa aula são três horas de aula, não é brincadeira, né? A gente sempre tenta fazer de uma forma muito resistente, porque cada combate são cinco minutos de combate, então ele tem que ser muito intenso, né? A gente tentou até reduzir um pouco mais a parte física, mas é assim que funciona, né? Eu quero aproveitar pra fazer com que vocês conheçam o site, né? Venham fazer uma aula, conhecer o nosso trabalho, né? Também temos projeto de expansão do Sambu em São Paulo, tá? E no Brasil inteiro, nós temos filiais no Equador, temos filiais no Peru, tá? Então é muito importante que vocês conheçam um pouco o nosso trabalho pra quem quiser treinar ou quem quiser trabalhar com a gente também. No site também tem um link de plano de expansão, quem quiser trabalhar dessa forma também, vai acompanhar as aulas, vai fazer exame de graduação, porque aqui ninguém ganha graduação, aqui tem que fazer exame, tá? É um plano de expansão, mas é uma coisa séria. Vai fazer exame. Isso que afasta muita gente, quando o cara vê que tem que fazer exame de graduação, o cara corre. Mas faz parte, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. É isso aí, pessoal. Fim do esporte marcial, um treino de Sambu aqui com o professor Jorge Magalhães. Muito bom. Muita diversidade de golpe, muita técnica nova, muita coisa que dá pra adaptar pras outras artes marciais. Bom demais. Treino pesado, quase que eu não aguento, mas foi até o final. É isso aí. Até a próxima. Ouça. Tchau. Tchau.